Eu já vos disse que espero sempre coisas positivas, acho que qualquer treinador, eu falo por mim, nós preparamos os jogos sempre para ganhar, portanto, espero sempre coisas positivas da nossa equipe. Nós tivemos muito mérito no processo defensivo, na primeira parte, principalmente o Vendel e o Bruno Fernandes, nós não estávamos a deixar eles pegar no jogo, porque sabíamos que desequilibravam muito, o nosso objetivo também era a bola não entrar por dentro do Godel e sempre que assistiam rupturas por parte do Bruno Fernandes ou do Vendel, nós tínhamos de ter a capacidade dos nossos médios não irem atrás desses movimentos, não serem arrastados, porque senão perdíamos a capacidade de pressão no meio campo. Portanto, sem bola foi esse um dos segredos e depois sermos muito fortes e competentes também nos corredores laterais e aquilo que disse depois de jogarmos quase a segunda parte toda com menos um homem foi heróico. Os jogadores foram uns heróis, foram bravos, foram muito solidários, souberam sofrer, fomos condicionados desde o início do jogo com cartões amarelos a torta e a direita e depois que achámos-nos no tempo útil do jogo e que o tom dela é agressivo, somos agressivos, somos e vamos continuar a ser, somos agressivos e vamos continuar a ser. Agora, é muito fácil olhar cartões ao tom dela, mas nós vamos continuar a ser agressivos, agressivos na disputa da bola, nos duelos e no rigor. Agora, calma, tivemos que baixar mais uns 5, 5, 10 metros, não queríamos, mas também fomos empurrados pela qualidade do suporte, isso também é natural e foi bem visível. Agora, não deixamos ter aquele rigor defensivo com as duas linhas de 4, também com um espírito de sacrifício tremendo, abdicamos dos centrais, não deixarmos a bola entrar por dentro e continuarmos a todo o custo evitar os cruzamentos. Nos últimos 5 minutos, mais os descontos, acabamos por colocar o Iker também em campo porque percebíamos que o jogo ia ser direto, direto, direto e até nesse aspecto os jogadores interpretaram muito bem, tiveram muito bem e esta vitória, sem dúvida, que eles foram uns heróis. Isto vai ficar para a nossa vida, para sempre, nas nossas memórias. Eu gosto de partilhar às vezes coisas com vocês e tenho que partilhar agora, porque foi dito ali no Balneário e depois da iluminação com o Leixões. Eu tinha lhes dito, antes do jogo com o Marítimo, imaginem este cenário agora, ganharmos ao Marítimo, ganharmos ao Nacional, ganharmos ao Santa Clara e depois quando vier aqui o Sporting nós ganhamos também. Já vamos ser os melhores do mundo? Não, não somos. Estamos felizes por 3 pontos. Um jogo que vai ficar nas nossas vidas para sempre, porque isto foi incrível o que eles fizeram ali dentro. Foi incrível. E isto não foi o Sporting que não jogou bem. É que isto é fácil dizer que teve um dia mau. Teve um dia mau porque encontrou 11 homens ali dentro que deram uma vida, deram uma vida pelo lutão dela. Nós não somos os melhores agora. É saborear isto e começar já a preparar os chaves. Vai ser um jogo muito difícil. E aí E aí Obrigado.